Porque ela faz parte do processo Viu um asa realmente pecando na marcação Pois não Técnico Jota Guerreiro por aqui O time que apesar do esforço dessa luta Acabou sendo derrotado pelo placar de 2 a 0 Jogando aqui na casa do adversário Na Arena Batistão A gente deixou muito a desejar nessa partida A gente sabe que é uma partida muito difícil Com a equipe do Sergipe Que vem buscando sua classificação Mas hoje todo mundo reconhece Principalmente aqui agora no vestiário A gente foi muito abaixo Se a gente entrou no primeiro tempo Todo mundo comentando no vestiário que era decisão A gente não entrou para a decisão Agora ter tranquilidade Assumir responsável do lado da derrota Todos são responsáveis E já pensando aqui para o Santa Cruz Que é um jogo difícil No domingo para a gente buscar nossa classificação Mudança com relação ao time que começou jogando Que a avaliação dá para fazer E com relação ao desempenho desses jogadores Gostou? Faltou o que? Ou tranquilidade um pouco no primeiro tempo? Hoje a gente foi muito abaixo Muito abaixo mesmo na área Não foi nada do que a gente treinou Como o Júnior Viçosa falou ali no vestiário Semana boa que a gente teve de treinamento Infelizmente a gente não colocou dentro de campo Vinha reclamando até A gente vinha reclamando até de campo Que a gente vinha pegando campo pesado E hoje não tem desculpa O campo tão bom que a gente pegou aqui no Batistão Infelizmente a gente fez uma péssima partida Esperamos esquecer essa partida E no domingo contra a equipe do Santa Cruz A gente possa fazer um bom jogo Conseguir nossa classificação Jota, o time ainda está sofrendo essa indecisão De repente na hora de chutar Toca para o lado Na hora de tocar para o lado Acaba chutando E perde esse momento Que de repente poderia chegar o gol Infelizmente Durante a semana a gente trabalhou muito A parte de finalização Como vocês viram Eu comentei até no intervalo A gente só finalizar uma vez no primeiro tempo Não pode A equipe que a gente tem A qualidade que a gente tem Só finalizar uma vez no primeiro tempo No segundo tempo Como vocês viram Em dez minutos A gente criou quatro chances Mas infelizmente hoje não era o dia da gente Ter tranquilidade agora Pedir a Deus que nos abençoe Que a gente tenha um bom retorno Que domingo a gente fosse nosso dever de casa Primeira derrota com o seu comando Como dá para digerir isso E Passamento nos próximos dois jogos O Aze buscando essa classificação Infelizmente Minha primeira derrota Queria estar invicto Mas faz parte do futebol Agora ter tranquilidade Nazário Ter tranquilidade Como eu falei Pedir a Deus que nos dê um bom retorno Para a Piraca Que a gente possa ter uma semana boa De treinamento E já avisar nosso compromisso No domingo Contra a equipe de Santa Cruz Jota O Anderson Feijão agora há pouco Voltando para os vestiários Fiz a pergunta Sobre ele ter ficado como opção Ele disse que jamais pede para ficar De forma alguma Que está pronto para ajudar o time O que você viu Para hoje De repente ele ficar como opção Entrou no segundo tempo Procurou ajudar ali o time Feijão a gente vai recuperar ele Não só ele Como alguns atletas aqui Já foi conversado com o Feijão Sobre a situação dele E de outros atletas A gente quer recuperar esses atletas 100% E eu tenho certeza absoluta Que a gente vai recuperar o Feijão Porque ele é muito importante Para a minha equipe Quando você fala em recuperar Em que sentido? Recuperar ele tem Tem alguns sentidos A parte física As costas que ele ainda Vem sentindo também Não só ele Como outros atletas também Mas eu tenho certeza absoluta Que durante a semana A gente vai cuidar desse pessoal Muito bem E agora O que é que dá para falar Sobre o próximo Que é contra O Santa Cruz Jogo duro É equipe grande Que é a equipe do Santa Cruz Está jogando em casa A gente Vamos estar jogando em casa Com o apoio do nosso torcedor Esperamos fazer um bom jogo Conseguindo essa classificação Isso que nos resta Aí o técnico Jota Guerreiro Muito obrigado Bom retorno para a cidade de Arapiraca Voltando ali para os vestiários Atendeu aqui a imprensa É sempre bom lembrar Aqui na vitória